Olá! Oi pessoas! Galeras! Quanto tempo! Tava morrendo de saudade de vocês também, muita. Também tava com morta de saudade. E aí, como vocês estão? Eu vou pra onde no final do feriado? Eu já tô, já cheguei aqui no meu interior, no meu reino de Belo Jardim. Oi, Dani! Olha lá, a Bruninha tá aí! Bruna, viadinho! Beijo! Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu queria saber se rola a gente fazer algumas coisas de hidratação de pele. Eu fiz peeling hoje, ó. Ou se vocês querem fazer maquiagem mesmo. Galega! Beijo, galeguinha! Posso fazer maquiagem sim, sem problema. Posso. Tenho estresse, não. Vocês querem fazer maquiagem? Vocês querem? Faz. Como eu tô... Make, 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 porra. Tudo bem. Mide também te ama, amiga. Suelma chegou aqui também, viu? Aê, Suelma! Arrasou e narrou e dizendo obrigada, obrigada. Ai, foi tão bom, mas não foi tão bom. Você tava arrasando essa viagem. Ai, foi uma viagem maravilhosa. Como eu tô tratando melasma? Vamos lá. O meu melasma... Eu tenho melasma e tenho sarda. Então... Eu tive umas alterações hormonais que pioraram as minhas manchas. Mas eu não tava em tratamento porque eu sabia que ia ter essa viagem. E também... Esse tipo de tratamento, quando você começa, você não pode pegar sol, tem que tomar o maior cuidado. Ai eu não ia ser responsável de fazer um peeling pra depois viajar pra Noronha. E nem ia pra Noronha pra ficar noiando com a pele, né? Fiquei com protetor, tudinho, beleza. Hum... Ai, que coisa boa, Gabi! Que ótimo! Fico feliz, obrigada. É... Aí... Protocolo de tratamento pra melasma. Protetor solar. Básico do básico do básico. Fiz hoje um peeling que é... Pode ver que a pele tá vermelha e tal, ela fica meio ardida assim, o rosto fica meio ardido. Eu fiz um peeling químico misto, que eu não sei o que é que a minha dermatologista coloca. Não sei quais são os ingredientes, tá? Mas esse peeling, basicamente, ele vai descascar essa pele daqui. É igual a cobra, meu amor. Não tem a sua inimiga? Aquela rapariga que dá em cima do seu marido, que não troca de pele? Pronto. No caso, tem gente que é assim com a personalidade. E tem gente que é assim porque vai no dermatologista fazer um peeling químico, ok? Aí, no meu caso, eu fui na dermatologista, então eu vou trocar a pele da minha cara, porque tem as inimigas que fazem isso com o corpo inteiro, infelizmente, tá bom? Daqui aos três dias, três, quatro dias, vocês vão ver a cara caindo, a cara cai, a cara cai. Juro, fica os pedaços assim de pele saindo. Mas ele vai tirar as manchas superficiais. Então, é importante usar protetor, ter essa frescura todinha. Depois, e eu fui colocar o meu botox, porque essa arruga daqui, isso é da minha idade, normal. Mas aí, eu coloco o botox sempre. Eu fui aplicar, daqui a umas 48 horas eu vou fazer isso. E vocês não vão ver a arruga se mexendo, tá bom? Aí, depois daqui aos 10 dias, eu vou fazer um micro agulhamento novo. Que chegou lá na clínica, que é indicado para melasma. Também vou mostrando a vocês. Eu nunca fiz esse micro agulhamento, então eu não tenho nem como dar uma opinião sobre ele. E é isso, tá? Se eu pudesse, eu trocaria a pele da minha da sua, o que é bicho da sua cara? Vamos lá. Eu vou colocar o rosto alavado. Eu vou colocar logo um hidratante com proteção. Porque a minha pele tá sensível, então mesmo a luz de LED, ela prejudica as manchas. Então, beleza, que eu não vou me expor o sol, está de noite, mas eu vou colocar com proteção do mesmo jeito. Hipoglose. Hipoglose, Dani, a questão do hipoglose é a oleosidade. Eu coloco, já coloquei leite de magnésio e melhorou muito o meu rosto em relação à mancha. Mas depois eu tive uma alteração hormonal, que aí fudeu o rosto de vez, tá ligado? Mas hipoglose, Bepantol, essas coisas são boas para hidratar. Mas se você tiver a pele oleosa, pode dar bruçuda, espinha, tererê, tererê. Morri, use tudo e toca no cabelo. Bicho, ó, perra, eu não sabe de nada. Tu pensa que eu liguei. Eu vim na viagem, minha filha de Recife, para Belo Jardim, com a toalha na cabeça, a cara de barro e um óculos escuro. E eu não tô nem aí. Entendeu? Tô nem aí igual. Como eu digo, e o povo que me olha trouxe na rua, quem quiser dar pitaco dos meus cremes, das minhas coisas, eu ofereço logo um boleto para pagar, que eu não tenho nem paciência, né? Eu saio, ó, pessoal, eu fui no Rio Mar pagar o estacionamento, tipo, a Dermata no Rio Mar. Aí eu tô com a cara toda de barro. Será que alguém acha que eu passei a base errada? Porra, lógico que aquilo é uma medicação, né? Que eu não ia sair louca, só enlouquecida no Rio Mar, com uma cara de barro. Parece que eu saí, o quê? Do banho de lama, de dar o chifre. Não tem condição. Mas tem jeito que fica olhando, caguei. Tá? Pronto. Passei o hidratante aqui com proteção, por motivos de até a luz de LED pode lascar com a sua cara. Não tô usando primer, nem leite de magnésio, nem nada disso, porque a pele tá sensível. Eu tive dermatite de estresse, porque apesar de não parecer, né? Que eu sou uma pessoa super tranquila. Aqui nas lives vocês percebem, eu sou uma pessoa super paz e amor, super do bem, super joe. Mas eu tenho estresse. Eu sou fudir, como diz, o matuto tem o sistema nervoso. Eu acho muito engraçado, gente, que diz assim, ai, fulano a minha prima, sabe que a minha prima tá com o sistema nervoso? Ela, graças a Deus, meu amor, tá se mexendo, falando, tá com o sistema nervoso. Mas eu tenho um pouco o sistema nervoso. Então, ataca o meu pescoço, isso aqui é dermatite, fica aqui na lateral do nariz, sai pra boca, fica cheia de pereba, cheia de bichira. Tá? Aí eu não tô aplicando esses produtos, mas no dia a dia vocês podem aplicar. Usar o leite de magnésio como primer, ou usar um primer. Ou então, colocar o hidratante e já vim com a base também. Além, os hidratantes que eu tô usando, que são hidratantes para pele sensível e tal, eles já dão uma disfarçada nos poros. O pessoal fala que diminuiu a olheira. O Bepantol e o Hipoglose. Eu também já ouvi falar, eu também já coloquei. Mas eu acredito, e quem tem que saber disso é dermatologista, tá bom? Mas eu acredito que o que o Hipoglose e o Bepantol fazem na olheira é a questão da hidratação. E quanto mais hidratada a pele da região dos olhos, ela vai ficar com um aspecto mais saudável. Não é muito que vá mudar a tonalidade, sabe? Eu imagino que não tem um poder clareador ali dentro, não. Ok? Bora lá, passar uma basezinha. Eu vou colocar para vocês verem um bebê... O nome da minha dermatologista. Doutora McLean Dantas, eu postei nos stories. Outro esclarecimento. Fiz hoje um esclarecimento geral do porquê eu travei os comentários do meu direct. Sempre respondi todo mundo no direct. Tô me fudendo com a radice, que meu braço eu não tô aguentando. Eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo, tá ligado? Não gosto, me incomoda muito. Mas o meu braço eu não tô suportando. Então, assim, eu vou precisar me cuidar. Então, se alguém tiver uma dúvida, muito dúvida, muito dúvida... Olha no meu Instagram, olha no YouTube, dá uma pesquisadinha. Dá uma pesquisadinha, porque é assim. Eu sei que às vezes a pessoa não olhou porra nenhuma. A pessoa só vem me perguntar por quê? Porque é mais fácil. Só que eu tô me fudendo pra poder responder. Às vezes é uma dúvida beixa, entendeu? Que a pessoa só não presta atenção. Então, eu peço um pouco de atenção. Se for realmente uma coisa muito... Se for uma coisa muito assim... Aí, deixa um comentário que eu respondo, Elô responde... Ou até algumas das minhas seguidoras mesmo respondem. Porque a gente que acompanha a minha live há muito tempo já sabe os produtos... Tererê, tererê. Tá? O protetor que eu usei foi esse aqui, Skin Defense da The Body Shop. Tem... Não é protetor. Esse aqui é um hidratante. Que tem fator de proteção 50. Tá bom? Foi esse aqui que eu usei. Aí, na cara, eu vou aplicar esse aqui, ó. Um BB Blur. É um primer com cor. Ele não é bem uma base. Na verdade, assim, primer com cor, protetor com cor, essas coisas... Mas é que tudo funciona como base. Depende da quantidade que você coloca e da pigmentação do produto. Esse BB Blur, eu gosto muito dele. Ele já dá uma suavizada legal nos poros. Ele segura bem a oleosidade pra quem tem pele oleosa. Então, vamos lá. Eu uso o médio. Esse aqui vem de lá no Mundo Cabeleireiro. Eu realmente respondo. Eu tô vendo que vocês... Vocês sabem. Quem me acompanha sabe. E que eu não faço esse tipo de IH, assim. Ai, gente. É porque eu não vou responder direct. Porque eu tô sem tempo. Tererê. Não é isso. Eu me fodo. Eu fico sem dormir. Eu perco tempo com meu marido pra poder responder vocês. Só que tá prejudicando a minha saúde. Então, assim... Não vai dar mais, entendeu? A gente tem que saber a hora de parar. Que, no caso, vai ser um tempo agora. Base para pele oleosa. Tem um resumão no meu stories. No meu destaque do stories. Só falando sobre os produtos que eu mais uso. Esse BB Blu da Tracta que eu acabei de mostrar. Ele funciona bem pra pele oleosa. Tá? Espalha com o pincel de base ou até com a mão. Eu não coloquei uma quantidade muito grande. Se você quiser uma cobertura maior, pode aumentar a quantidade. E até colocar ele junto com um iluminador que fica bonito também. Ela não é uma vez oficial. Um beijo. Mola, Gisele. Beijo, Gigi. Estão vendo? Se você quiser usar de repente na praia. A live tá com delay. Michelle, eu não sei se é só pra tu ou se tá pra todo mundo. Se tiver pra todo mundo, eu reinicio. Me respondam aí, por favor, viados. Tenho uma da graça aqui. Esse stickzinho é o médio. Tá bom? Da Tracta também. Corretivo stick da Tracta médio. Aninha também tô com saudade. Esse aqui é o médio. Então, o que é que eu vou fazer? Onde ainda ficou com mancha, eu vou passar esse stickzinho em cima. Então, estão vendo que tem mancha aqui do melasma? Vou aplicar um pouquinho em cima. Aplicar aqui no bigode. Que é o pior melasma que tem o do bigode. Porque todo mundo acha que é cabelo. Mas não é cabelo, tá? Qualquer coisa, raspa. Ou depila, ou sei lá o que. Mas não deixa cabelo no bigode. A não ser que você seja empoderada, sei lá. Você tá afim, deixa, né? Porque hoje em dia ninguém pode dizer nada também. Acha bonito cabelo no bigode? Deixa, viado. O sovaco deixa também. Deixa o sovaco das pessoas. Deixa o sovaco das pessoas, desse bigode das pessoas. Desculpa, retiro o que eu disse. Porque em tempos, né? Estão exacerbados aí dos ânimos. Por que você tá dizendo que mulher não pode ter bigode? Homem não pode ter bigode? Se homem pode ter bigode, a gente também pode ter bigode. Né? Fica aí à vontade, tá bom, queridinha? Sim, tô aplicando o médio aqui. Só porque a gente vai dar uma mini coberturazinha pra esse rosto. Eu vou mostrar a vocês muito do que eu fiz lá em Noronha. Tipo, uma maquiagem bem básica, bem simples. Mulher de bigode... Né? O diabo pode, né, mamãe? Mas não pode dizer mais porra nenhuma de ninguém, né? Pode dar um pitaco. Nem a gente quer mulher mesmo, não pode falar mais. Esse aqui é um da Louis Ancy. Vem um triozinho de stick. Eu vou colocar um pinguinho aqui no nariz. Porque eu gosto desse nariz bem afilado. Como foi na Noronha? Maravilhoso. Incrível. Hotel que eu fiquei maravilhoso também. Zero jabá. Não é jabá. Muito bom hotel. Fantástico. Eu me senti bem velha, assim, porque... Eu dizendo a Rodrigo, né? Rodrigo nunca tinha ido. E eu dizendo a ele... Eu bem impressionada, assim... Rodrigo, quando eu vim aqui... Eu já fui outras duas vezes. Ai, eu... Meu Deus, quando eu vim aqui... Só tinha mato. Eu me vi... Eu tenho 32 anos. Eu me vi dizendo essa frase. De verdade. E é verdade mesmo. Só tinha mato quando eu fui. Alguma vez que eu fui, foi tipo 10 anos atrás. Mas... É... Outra ilha, outra coisa. Até periquita com penteio é moda. Então, bicha, cada uma... Faça aí como quiser. Vê só. Com esponjinha, vou passar aqui. Essa maquiagem toda, tanto o BB Blu, quanto esse corretivo. Pode ver que eles são bem secos. Então, se você tem uma pele oleosa... Que a maquiagem é mais difícil de segurar... Eu acho uma boa opção. Ou até se você não gosta muito de usar pó. Que ele é tão sequinho que mal precisa. De verdade. De verdade. Verdadeira. Qual o nome do hotel? Foi o Dolphin. Dezoito reais uma cerveja, tá? Dezoito reais. Uma corona. Nunca pensei, pode dizer... Dentro do Brasil, quem converte não se diverte. Mas é meio assim, Noronha. Se você for pensar no quanto você gasta, você não vai. Entendeu? É tipo uma conversão no próprio real. No próprio moeda do país. É tipo isso lá. É tipo isso. Você chega a fazer assim. Tá bom. O prato pra uma pessoa. Noventa e seis reais. Aí você... Não, moço. Esse prato serve quantas pessoas, moço? Esse prato, noventa e seis reais. Quantas pessoas? Você pensa o quê, né? Noventa e seis reais pra outras pessoas? Não, senhora. No caso, é pra uma pessoa mesmo. No caso, é pra uma pessoa, tá bom? Aí você... Ah, tá bom, moço. Então, nem tava com fome. Vamos pedir que a gente divide pra dois. Né? Porque eu não tô com fome. Quem tá com fome pra noventa e seis reais? Não, mas eu tô rindo. É porque assim, eu só... Não, pra noventa e seis. Porra, fome o quê? Eu não tô de dieta. Não tava de dieta. Tá vendo? Vim já... Mas lembrei agora, moço, que eu tava de dieta. Lembrei. Então, assim, a gente vai dividindo, no caso, cada um com uma colherada. Cada um prova, porque... O negócio da vida é a gente provar sabores. Não é a gente se empanturrar. Entendeu? Ajuda na dieta. Pois é, você fica... Mas tem umas coisas aqui, eu não faço economia, assim. De verdade, não faço. Tem perigo de eu ir pra uma viagem pra trazer uma blusa. Noronha. Cem reais. O boné. Noventa reais. Não gasto com essas merda. Não gasto. Agora, se eu for comer, eu vou comer bem. Se eu for beber, eu vou beber bem. Vou ficar fazendo conta pra tomar minhas serviços. Eu não faço. Eu. Eu é a minha pessoa. Ou eu posso ir pra estarrar, ou eu não vou. Então, cada um tem suas prioridades, né? Se eu gostei de Noronha, eu amei. Mas eu já tinha ido outras vezes. Eu amo, na verdade. Não amei dessa vez, eu amo. Vamos lá. Vou colocar esse iluminadorzinho. Da IES. Esse é o Gold. Ah, querida. Você me colocou um pouco demais. O ímã de geladeira. Pois é, eu não gasto com esse tipo de besteira, não? Eu. Eu. Meu Deus. Desculpa. Besteira na minha concepção, tá bom? Eu não gasto com souvenir em viagem. Eu não viajo pra comprar coisa. Eu viajo pra aproveitar o lugar. E aproveitar o lugar pra mim é fazer o espaceio todo que der. comer bem, beber bem. Vale muito a pena. Mulher em 5K, incluindo tudo. Então, me dê suas dicas, viu? Porque não foi, não. Bora lá. Ó, esse pincelzinho aqui que eu tô usando, eu uso os pincéis da Dye Makeup e outros da Macrylan. Inclusive o kit que eu até postei. Se não for pra comer, né, beber, eu também não vou. Exatamente, bicha. Ou então, assim, vamos supor, você vai pra uma praia lá. Que é uma praia que fica o estubarão na beira, no pé. Você tá com o pé e o estubarão passando. Estubarãozinho passando no seu pé. Estubarãozinho. Aí você vai, diz assim, quanto é o guia? Pra levar pra você ver as coisas mais adiante. É 50 reais pro pessoal o guia, 50 reais. Aí você pensa o quê? Porque brasileiro tem mania de fazer isso, né? Não vou contratar o guia, não. Sabe o que é que eu vou fazer? Olha, o brasileiro. É o famoso piru, né? Piru, piru. Brasileiro, piru. Aí o caba pensa assim, ó. Ele é esperto, né? Ele é esperto. Aí ele pensa, eu não vou contratar o guia. Eu vou ficar de olho em quem contrata. Em quem contrata. Vou ficar de olho em quem contrata. E por onde o guia for, levando as pessoas, eu vou atrás. Né? Aí a pessoa quer fazer as economias dessa. Porra. O guia é ligado. Porque o guia também é brasileiro. Entendeu? O guia também é brasileiro. Então assim, quando eu fui mergulhar nessa praia mesmo, essa última, no sueste lá. Aí tá eu e o Rodrigo. Aí o guia fez assim, ó. Juro por Deus. O guia fez assim. Pro outro guia, né? Porque nós fomos em 17 pessoas. 17 pessoas. É gente pra cacete, né? Aí a gente foi. Aí entra eu e o Rodrigo com o guia. Acho que ele viu o peso, né? Sabia que só dava, tá sendo nós dois mesmo com uma pessoa. Aí ele fez assim. Fulano, ó. Ele dizendo pro amigo dele. Fulano, fulano. Se liga aí que tá cheio de rémora. Vem assim? Aí eu. Rémora. Rémora é o bicho que fica embaixo do tubarão. E de outros peixes grandes. Ou seja. Pensei, cara, comigo. Fudeu. Porque se tem rémora, tem peixes grandes. Tem tubarões grandes. Porque eu tava vendo os caçãozinhos, né? Pelo menos, caçãozinhos. Tranks. Tá tranks. Aí eu, rémora. Fudeu. Rodrigo, tu ouviu o que ele disse? Aí, Rodrigo. E tu sabe o que é rémora, né? Eu, ai, meu Deus. Mas vamos lá. Aí depois eu entendi que rémora era exatamente os turistas que não querem pagar o guia e fica indo atrás do cara. O bicho, velho, tu devia ter me avisado. Eu tava aqui porando o aço. Assando que era rémora do tubarão grande. Não, aí simplesmente o guia para. Ele para. E diz assim, vamos descansar um pouquinho aqui. Aí dá um fora no cara. Até o cara se tocar e dar uma vazada, entendeu? Pó da bittarra. Como a gente tá colocando esses produtos que eu mostrei. Eles são bem sequinhos. Bem sequinhos mesmo. Não precisa realmente de muito pó. Eu vou colocar aqui embaixo. E eu, ô moço. Se rémora é isso, tudo bem. Até eu mesmo dizia. Bicho, quem pagou fui eu. Vaza. Vai pagar teu guia, viado. Eu fico carregando o guia dos outros. Juro. E eu remora... Fudeu, 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 fudeu. Eu remora. Imaginei o quê? Animal Planet. Aquele tubarão gigante. Apesar do que a gente viu um. A gente viu alguns, né? Foi ótimo. Ai, foi ótimo. É muito bom. Mas assim, se você quiser ir pra Noronha confortavelmente mesmo. Eu sou luxenta. Sou... Algumas coisas sou luxenta. Sou luxenta mesmo. Sou luxenta. Já tive as vacas magras. Já fui pro hotel com cama de três pés com o Rodrigo. Que ele dizia que eu estava no estágio probatório. Então já comi em muito lugar ruim. Já me arrombei muito. Entendeu? Já dividi conta de cerveja de quinze reais. Sete cinquenta pra cada um. Não faço mais isso. Não faço mais. Então ou eu vou pra fechar. Pra fazer tudo que eu tiver vontade. Ou então eu fico em casa mesmo na minha residência. Que eu prefiro. Tá bom? Não é porque vocês não sabem não. Você vê, Rodrigo. Já fica assim, né? Eu me deixei no vida. Não sabem. Ó, passa rapidinho. Passa aí o pozinho. Pouco. Vocês viram que a quantidade foi bem menor do que eu costumo aplicar. Porque não tem necessidade. Ok? Tô dormindo em cama de três pés, menina. Eu não me acordei com o sangue vindo pra cabeça. Porque a cama era assim. Meijou uma pessoa. Tu não esquece essa história da cerveja, amiga. Traumatizou. Eu não esqueço, Renata. Renata, minha amiga. Renata, eu não esqueço. Eu não esqueço essa história que foi a primeira vez. Sempre tem aquela margem de distância do nariz pra passar o pó. Ai, bicha. Eu vou passando, hein? Bora lá. Fit Me Maybelline 220. Pode ser qualquer pó. Tipo, uns três, quatro tons acima do seu tom de pele. Ideal que não seja um marrom acinzentado, mas um marrom avermelhado. Com o pincel assim, você já facilita porque ele encaixa certinho. Juro, é. Você veio... Veio hoje. Agora eu tô nas vacas gordas, querida. Trabalho pra isso. Vou mais aproveitar. Posso outro da Bitarra. Fica bem feio com acúmulo de produto. Debs, eu uso muito esse pó. Talvez... Como é que tu tá aplicando? Acúmulo de produto. Eu não entendi. Tu tá passando certo? Por que não pode ser acinzentado? Lua, não é que não pode. É porque o acinzentado... Inclusive, eu tenho aqui uma paleta profissional da Anastasia. Que o contorno, ele é acinzentado. O que é que eu acho? Que fica muito artificial. Eu acho que é um pó avermelhado, ele dá uma misturada com as coisas. E é mais legal, entendeu? É uma opinião. Ó, quanto levar pra Norébia, isso depende. Tipo, um mergulho, que a gente ia fazer um mergulho de cilindro. É... Se você pagar no dinheiro com desconto, porque nós íamos em... Sei lá, eram esses... Cinco, seis pessoas. Com desconto é quinhentos reais. Em dinheiro. Se você quiser ir pra Zé Maria, imagino que seja, imagino, porque a gente não conseguiu vaga, mas deve ser uns duzentos e cinquenta o jantar sem bebida alcoólica. A gente foi na pizzaria relativamente simples. Cada pizza... Uma pizza fininha, tipo, um casal come duas pizzas tranquilo, é noventa reais. Esse pó da Maybelline, a cor que eu tô falando, é duzentos e vinte. Então, eu também não fiz mergulho, não, não fiz. Mas a gente alugou bug, pra não ficar dependendo dos outros, aí, tipo, é caro. Enfim. Enfim, só assim. Prepara o bolso, porque lá... Agora tem esse PF, deve ter, né, PF lá. Se você quer comer PF, você come. A base da Mary Kay é oxida no meu rosto, fica acinzentado. O que eu uso? Minha pele é oleosa. Mulher, o ideal é tu não usar essa base, então. Acinzentado no teu rosto, o tom deve estar errado. Esse pincel que eu usei aqui pro nariz é o KP10, da Mariana Saab, para o Oceane. É um pincel bem baratinho. PF, eu comi no último dia lá. Então, no último dia lá, você tá querendo, no caso, pescar os peixes no próprio mar, pra poder se alimentar. Mas... A gente olha. Viagem não é gasto, é investimento. Aluguel de bug, 280 o dia. Que nós alugamos três. Aluguel de bug, 280 o dia. Então, a gente chegou lá... É... E dá cinco pessoas, né? No bug. Eu tô melhor do braço? Não, eu tô melhorando ainda. É só, eu tô evitando responder direto. Que não precisa vocês se aperreirem comigo. Eu tô fazendo fisioterapia. Eu vou melhorar. Só que eu fiquei muito triste, muito triste de tomar essa decisão, que eu já devia ter tomado há algum tempo. E não tomava, porque eu gosto muito de ter esse contato com vocês. Pagou 200 no bug. A diária foi caronta. Foi ótimo. Ótimo. É... Três mil por pessoa dá. O que... Por passar quantos dias? Isso fazendo pra gastar lá, né? É... Pra gastar lá, dá demais. Eu acho que dá. Por pessoa, sei lá. Enfim. Cada um sabe do seu, né? E... Não, três mil pra gastar lá, né? Vamos lá. Iluminador. Essa paleta aqui da... Luizance. Que é a que eu tenho aqui na mão. Esse laranjinha, eu posso aplicar aqui, ó. No mesmo lugar do blush. Porque eu acho bonito quando sorrir. Isso aqui ficar coisadinho, ó. 90... A fatia de pizza não, bicha. Tu é doida. A pizza. Mas é uma pizza... É uma pizza grande, 90 reais. Mas assim, um casal, acho que come duas pizzas. Vê, tô passando mais clarinho aqui. Tá uma espalhadinha boa. Eu passo sempre ele, tipo, na diagonal pra parecer que o rosto é mais fino. Tá ligado? Assim, ó. Ok? Quem tava lá na minha pousada foi Diego Nunes. No meu hotel que eu tava. Mas eu não... O encontrei. Quem... Ah, meu Deus. A gente viu também. Não tem mais da filha daquele Bruno Gissoni. E... E Ana Lavine. E eles tavam lá também. Tão bonitinha. Qual é a mais linda? Linda a menina. Antônio ficou brincando com ela. Noronha é perfeito. Exatamente. Noronha é perfeito. Vale a pena. A gente, às vezes, gasta tanto dinheiro pra ir pra uns pra ir fora. Que, na verdade, elas bostam. E não quer pagar porque é real, porque é nosso, né? Muitas vezes acontece isso. Não encontrei a Marquezine lá, porque ela ficou insistindo pra ir. Na mesma época que eu. Ficou mandando WhatsApp. Insistindo. Só que ela tá meio mal com o Neymar, sabe? Ela tá meio mal. Eu soube. Ela só tem mandado WhatsApp, áudio, chorando e tal. Aí eu fiquei... Não queria que rolasse esse encontro. Porque eu fui com a minha família. Tava meio de lua de mel. Então eu não queria que essa bad vibe da Bruna e do Ney pegasse pra gente. Aí ela ficou insistindo, insistindo. Aí eu peguei, menti a data, tá ligado? Dei um bitu nela. E no dia que eu voltei, ela chegou. Aí ficou mandando um ar. Não sei o que, achando saco. Ligando. Ligação de vídeo, ligação de vídeo, ligação de vídeo. Miglis, me atende. Miglis, por favor. Miglis, eu tô mal. Miglis, vamos pro samba. Aí eu dei um de doido. Por quê, né? Vivi em crise, vivi em crise. Meu Deus do céu. A bicha também. Eu não posso fazer uma viagem, né? Posso fazer uma viagem? Colocar a viagem junto. Ela ficou dizendo. Miglis, quando tu não quiser que o pessoal fique te atrapalhando, pedindo pra tirar foto, eu posso ser tua sósia. Aí eu, ai, Bru, não precisa. Não precisa. Ai, mana. Fica peixe, tá tudo certo. Eu disse a ela. Fui com cem reais. Vai lá, bicha. Foi, abriu. Vamos lá. Vocês querem que tipo de sombra? Bora fazer uma sombra simples hoje? Amanhã eu me emprequeto pra fazer com você, tá? Melhor paleta de sombra. Catarina e Rio, Anastasia. Anastasia. Só que a Anastasia é o dobro da Catarina e Rio. E a Catarina e Rio é uma paleta muito legal. Bicha, se a senhora foi com cem conto, por favor, conte esse milagre da multiplicação até pra Jesus. Porque no caso, a senhora fez milagre. Me diga aí. Como foi esse milagre da multiplicação? Porque só pra entrar na ilha é 75 dias. Pô, pessoal. Sombra clara, tá bom. Vamos lá. Vamos pegar uma paletinha baratinha. Deixa eu ver se tem um da Make B aqui, porque é mais fácil de vocês encontrarem. Tava de jejum, tem um sedão, nem entrava. Tô dizendo que você encontra, nem entrava na ilha, não entra. Ó. Paguei cem reais na passagem, fiquei de grátis na pousada. Ah, miserável. Ó. Esse quarteto aqui é da Make B. Vou pegar esse iluminadorzinho clara. E vamos fazer com essa? Eu adoro esse quarteto. Acho que quem quer um quarteto coringa pra dia a dia, e até pra noite também, dá pra fazer os truques. Exatamente. E mola, Gisele, eu penso assim também. Penso assim. Cadê, cadê? Muitas mineiras te seguindo. Eita! Santuza, viu, né? Santo... Ah, Santuza! Um beijo, Santuza! Se tu não tivesse dito... Eu sempre te chamo de Santos Baracho. É porque não dá tempo, né? Deu, tipo, compreender o nome das pessoas direito. Pelos comentários, foi mal. Vamos aplicar essa sombra mais clarinha aqui. Fazer um côncavo. Quem tem olho gordinho? Me perguntam muito isso. Olho gordinho, olho gordinho. Se você tem muita pálpebra, você pode ficar só aqui no seu côncavo, né? Que já vai dar efeito. Mas, ó... Se eu for seguir o meu côncavo, vê quanto espaço eu perco. Repara nisso. Eu vou fazer um seguindo só meu côncavo, e o outro como eu acho que deve ser feito. Santuza, meu Deus, né? Adivinhar nunca que teu nome era Santuza, viado. Jamais, jamais. Ó, eu tô subindo ele aqui em direção à sobrancelha, tão vendo? Pra ir encontrando com a sombrinha mais clara. E aqui nesse encontro, é onde a gente tem que fazer uma coisa chamada esfumado. Que é para não ficar nenhuma linhazinha. Gisele Moula. Então, mas ele chama de Moula Gisele porque você botou o seu nickname no Instagram de Moula Gisele. Então, eu leio o nome de vocês, como vocês escrevem. Para que isso chove, ó. Moula é meu sobrenome. Italiano. Ah, minha meta de princesa é passar o Réveillon e Naronha. Então, também queria. Réveillon e Naronha queria. Vocês estão percebendo quando eu fiz aqui só no limitezinho do côncavo e quando eu venho subindo em direção à sobrancelha, como muda? Olha a diferença desse olho pra esse... Esse olho tá subindo aqui, ó. É uma ópera italiana. Que chique. E lá tem bug, um guia amigo dela. O avião foi eu que paguei 500 conto, bicha. Me apresente sua tia, vá. Peguei essa rinoplastia. É lá em Oliveira. A senhora tá dizendo que, por acaso, meu nariz não é fino assim. Desculpa, tá, bebê? Aceita. Você é da aceita, hein? Aceita que dói menos. Cadê meu beijo? Rebeca, fragoso, beijo, 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 beijo. Subindo sempre. Eu não sei fazer essa caceta assim, ó. Pega o pincel, viado. Presta atenção, pega o pincel. Taca aqui no meio, onde é o buraco. E vem girando. Girando, girando em direção ao... A sombrinha clara, pô. Ah, só de contar uma coisa pra vocês do hotel, tá? Acho que meu marido chegou. É... Tem o welcome drinks, né? Aí, tipo, quando a gente chega, tem um welcome drink por pessoa. E você pode escolher uma cerveja de R$8,00. Uma capirante que você pode escolher. É... Uma taça de alguma coisa. Um drink e tal. Você pode escolher, né? Nesse hotel que eu fiquei. Aí a gente foi cheio de criança, né? Mas não tinha dizendo a idade das pessoas para o welcome drink. Não tem alimentação. Então, a gente pegou várias cervejas para as crianças também. Oi, meu amor. Estou ao vivo, viu? Eu quero. Quero. O que? Que esqualho. Só? Ih, ricota. Calço com a de bunda aí. Obrigada. Um conjunto de pincel. Bom, por favor. Que gato. Aí chorou, né, pai? Então, menino, foi 17 welcome drink. Depois 17 é bye-bye drink. Lá que dá na saída também. Crianças. Crianças, adultos. Qualquer pessoa idosa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Quem quer saber? Por pessoa. Pessoas, crianças. Se alguém disser essa criança, você está dizendo que essas crianças não são pessoas. Essas crianças, então, não se encaixam no seu. Conceito de pessoas, querido. É assim que esse hotel trata mesmo as minorias. É assim que esse hotel vai tratar o quê? Os seres humanos só porque são um pouco menores de 18 anos. Olha, peguei o pincelzinho de precisão. E estou aqui na sombria marrom, mas escura. Nobody quer saber. Então, porque veja, uma água era 8, né? Uma cerveja era 18. Então, era melhor a gente pagar a água das crianças. E utilizaram... E utilizaram... E utilizaram... E utilizaram os welcome drinks. Quem vai pegar do welcome drink e pedir uma água, porra? Quem? Doidou? Não doidou o cabeção? Lógico que não. Olha... Olha... Aqui, crianças são pessoas. Crianças são pessoas, pessoas são seres humanos. E seres humanos está aqui escrito welcome drink para seres humanos. Então, não quero nem saber. R$ 8,00 a água é... R$ 8,00, R$ 8,00. Eu estou colocando mais escurinho só para levantar. Percebem? Uma água é amor. Passe sede. Passe sede. Juro por Deus. Mas, enfim... Então, eu fico tirando uma descosta de dinheiro. Mas vale cada real. Vale cada conto que você quiser falar. Vale demais. Vale... Junte, pai. Junte. Junte. Que vale. Padrão alto por um paraíso. Pois é, mas é o... É o paraíso. As pessoas vêm do mundo inteiro para conhecer este paraíso que nós temos aqui. Que é do nosso Pernambuco. Então... E outra coisa. Tipo... Tem que ser... Tudo para chegar lá é muito complicado, né? Por isso que o povo lava na mala. Lógico. Make básica para comer a tapioca de palha e o correcota. Pois é, meu amor. Que a gente eu quero dessas. Vou pegar aqui um delineadorzinho. Eu já fiz a sombrinha mais escura só para dar esse... No olho. Mas eu vou fazer bem rentezinho aqui o cílio. Não vou nem fazer um gato. Vou fazer um... Um pequeno... Eita, comprou conjunto de contorno, pó tudo, é? Gente, quem me perguntou sobre um conjunto de pincel, bom e barato? Eu estava respondendo depois, mas eu acho que assim... Eu falei sobre ele, eu postei um da Macrylan que eu estou apaixonada. Eu achei ele bem completinho. Depois você só compra alguns de olho, mas coisa pouca. É muito maravilhoso. O pincel é fantástico. É muito bom, é muito bom esse da Macrylan. É um molhinho bem basiquinho no dia a dia. Máscara 5.0 Turbo da Eudora. O que foi isso aqui? Um pedaço de algo voou em mim. Acho que é bem de iluminador. Ó. Essa máscara é ótima, viu? Linha dos pincéis da Macrylan. Bicha, eu postei, mulher, olha lá no meu feed da foto. Eu não sei dizer a tu não qual é a linha. Eu sei que ele é rosinha. E é um kit barato, não é um kit muito grande. Porque às vezes você pega assim, kit com 125 pincéis. Mentira, tu não vai saber usar essas, porra. Não vai. Na Brasileiro, bota a cria para assistir também. Bota a cria aí. Olha os cílios. Pá, pois é, essa máscara é muito legal. 5.0 Soul da Eudora, essa máscara. Qual é a minha? Vou procurar, obrigada. Então, tem no meu feed. É porque eu não sei o nome. Mas foi Emporio Makeup Recife que mandou pra mim. Aí, amanhã eu faço live com ele que eu trouxe pra mostrar a vocês. É muito bom, pô. Na moral, que eu tô com medo até de ser crucificada por algum maquiador. Mas, a gente tem que ter a opinião própria, né? E eu achei, de verdade, o pincel de base deles melhor que o da E-Makeup, que custa 100 reais. Eu acho que o kit não custa nem 100. Desculpa aí, meus clientes que vendem da E-Makeup também. Desculpa aí. Mas, que eu achei, eu achei. Não vou mentir, né? Achei ele fantástico. Tô apaixonadíssima. E eu sou aquela pessoa que tem orgulho quando alguma coisa... Não vou dizer, é orgulho de ser pobre. Toda gente pensou do pobre, não gosto. Mas, assim, eu tenho muito mais orgulho quando eu gosto de uma coisa que é barata do que dizer assim, ah, esse pincel é ótimo. É de onde? É da Sigma. Quanto é? 240 reais. Porra, quem é que vai dar 240 reais no pincel? Ninguém, né? Ela não sei a pessoa que vai maquiar os outros. Né? Mas... Aí eu fico super orgulhosa quando é uma coisa barata. Eu tenho disso em mim. Aí eu fiquei muito orgulhosa de ter encontrado esse negócio que eu achei muito bom. Um primer com valor bom, leite de magnésio, culpa por 15 conto, o potão. Ou o da Yes Cosmetics, é barato. O da Tracta é médio, em 50 reais, é um valor médio. E um fuderoso é o da... Como é o nome? Benefit. Vê só, pessoas. Vou pegar outro coisinha aqui da... Também é da Make B. Tá? Também é um pincelzinho de precisão, só que esse aqui tá claro. Tão vendo? Não tá mais ladinho do escuro. Então eu vou dar uma leve lambida. E vou colocar esse dourado aqui na parte de baixo do olho. Porque dá... Eu acho que dá um efeitozinho bem verão. E é uma coisa ridícula da gente fazer. Muito fácil. Que fica legal pra dia a dia. E dá um... Vê aí. Dá um tchum no olho. É uma besteira. Vou lá na Emporia essa semana ver algumas coisinhas. Bicha, olho. Algumas coisas você tiver que testar de cor. Vale muito a pena você ir lá. Ó, mas se não, pode entregar na sua casa que é mais cômodo. Não dá esse douradinho aqui embaixo. Vê, que besteirinha. Mas... Dá uma carinha de verão pra maquiagem. Vocês acham? Eu tava muito se ignorando. Era bicha cada mergulho. Era um flash, literalmente. Eu levei mais biquíni do que tinha pra ela. Levei mais biquíni do que tinha pra ela. Porque eu sou dessas. Já gastei, já tava lá. E era fazer foto. Entendeu? Aplicar Botox dói. Não acho. Assim, quando o MAC aplica, já coloca anestésico. Quando eu tô na sala de espera. As meninas, ela já colocou anestésico. Mas é uma dor que eu tô acostumada. No estilo, não. Fala mais de valores. Valores de quê? De quê? Me diz aí. Tu quer saber o valor de quê? De maquiagem, da viagem de quê? Que eu perdi aí o fio da... Mas é assim, ó. Na boca. Para você ficar... Com uma boquinha de verão. Vamos lá. Primeiro, para a Galassimela não matar. A blogueira que vos fala. Eu vou tirar a maquiagem. Sabe o nome do anestésico? Não, mas... Não lembro o nome. Mas não é xilocaína. Xilocaína e merda é a mesma coisa. Não adianta de nada. O avião que deixa a pessoa lá em Noronha. Então, o avião que deixa a pessoa lá em Noronha... É daquele que mata os políticos. Só que, bicha... Você tem que acreditar numa coisa. Eu, pelo menos, penso assim. Eu penso assim, tá? E quem tiver dúvida de que o meu pensamento é certo... Também não é Emila. Emila eu uso também. Mas não é Emila que aplica lá na Dona Pele, não. É outro. É um super potente que ela fez hoje. Eu vou mostrar os vídeos a vocês. Que ela foi aplicando e eu, assim, de boa. Não tava nem sentindo. É... A pessoa só morre no dia que tem que morrer, pô. Só morre no dia que tem que morrer. Vá por mim. Vá pelo eu. Existe um seriado no Netflix. Beijo para Sarah, Honey e Nicole. Um beijo. Cuca, fale do avião. Bicha, é um avião pequeno, teco-teco. Basicamente, da Azul. Inclusive, quando a gente pousou em Noronha... Meu sobrinho fez assim... Tia, foi o meu primeiro pouso forçado. Foi o primeiro pouso forçado da minha vida. Eu disse... Não, filho. Não foi pouso forçado. Foi um pouso normal. Porque ela veio pequeno, pô. Só que... Vamos lá. Aí eu tô dizendo o seguinte. Não precisa também essas coisas. Primeiro, você pode se embriagar antes de ir. Então, você já vai tomando uma cerveja para dar aquela relaxada. Tá com o dramim para dentro. Tá com o dramim, tá com a cerveja. Ainda mais, aproveite que você vai tomar uma cerveja aqui em Recife por quanto? Por R$6,00? Então, tome duas. Taca duas cervejinhas para dentro e um dramim. Entrou no avião, bicha? Não repara no tamanho. Tu senta. E vai curtir tua viagem, entendeu? Vai curtir tua viagem e pronto. Quem tiver dúvida de que só morre no dia que tem que morrer, assiste um seriado da Netflix chamado... Mil Maneiras Idiotas de Morrer. Tá? Mil Maneiras Idiotas de Morrer. Eu vou contar só uma. Uma maneira idiota de morrer. Mas vejam o seriado que é maravilhoso. O cara estava caçando estrangeiros. O pessoal quando fica tentando passar a fronteira do México para os Estados Unidos. Aquele povo que fica tentando ir para os Estados Unidos ilegal. Tá bom? E ele achava o máximo. Ele era bem assim. Ele achava fodão. Ele ficava caçando essa galera. Ele e uma turma de otário igual a ele. Caçando a galera. Resumindo. Ele estava caçando essa galera. A caminhonete dele. Ele caiu num buraco. Com a caminhonete. Que é deserto. Ele bateu e ele mordeu a língua. Ele tinha uma doença rara. Genética. Muito rara. Que com um corte na língua. Ele... A língua dele inchou tanto que ele sufocou da língua dele inchar. Resum. É uma pessoa que nunca mordeu a língua na vida. Nunca comeu um babalú esse homem. Nunca comeu um babalú. Nunca. Porque a gente criança mordeu a língua direto. Ele tem a genética. Que a língua dele inchou tanto que ele sufocou da própria língua. Resumindo. Morreu por quê? Porque tinha que morrer. Isso foi apenas uma. Das várias mortes idiotas. Sério. É fantástico. É muito. Porque eu amo ver mortes. Mortes inéditas. Assim. E essa morte foi uma das que eu mais gostei. Foi uma morte que eu achei maravilhosa. Achei uma morte, assim. Muito hilária. Isso. Mordeu muito. Quem não comeu um babalú? Não mordeu a língua? Bom, soft. Pelo amor de Deus. O cara morreu se sufocou com a própria língua. Então, assim. Maravilhosa a morte. Pra você ver que a pessoa morre no dia que tem que ir. Outra morte. Deixa eu só contar mais uma, por favor. O voo pra Noronha ruim é... Minha mãe não tem medo de avião, não. Mas é porque é um avião pequeno. Por mim, de boa. Não tem estresse. Outra morte, tá? Deixa eu contar pra vocês. A ginástica tava implicando com a amiga dela. Elas treinando pra ginástica... Essa ginástica dá o salto. Pula, pula, pula. Enfim. E ela, assim, ó. Tirando onda com a amiga dela. Queridinha, você não sabe fazer não esse salto. Deixa eu te mostrar como é que é. Bem assim. Insuportável, a menina. Aí o cara... Tava fazendo a manutenção dos equipamentos. E o cara disse assim... Senhora, só daqui a 10 minutos. Ela disse o quê? Eu vou usar esse equipamento agora, tá querido? E tu fica aí olhando pra tu ver como é que uma ginástica de verdade salta. Ela saltou. Saltou. Saltou do pirueta. E... Caiu em cima do equipamento. Ela foi empalada. Pelo negócio de ginástica, que o cara ainda não tinha colocado a trave. Tipo trave de futebol, né? Assim. Só tinha os dois pau. Ela rolou, rolou, rolou. E quando ela foi mostrar a amiga dela como é que ela fazia, ela caiu assim. Ela morreu empalada. Só que é empalamento, né? Você sabe a história. História. História de muito tempo. Pronto. Não morre dia que tem que morrer. Ai, pô. Então assim, vai deixar de viajar que pode morrer? Deixa não, filha. Então só colocar no inglês. Pra dar uma carinha de verão, tá? A gente tá fazendo aqui as vasiquinhas. Bissa, tenha medo não. Procedimento com sedação, viado. Vou descer frouxa. Ó, esse negócio aqui que eu passei é da Victoria's Secret. É um glóizinho com cor. Pouca cor. Qual o nome do filme? Não é filme, é seriado do Netflix. Mil formas idiotas de morrer. Pela de medo de avião, teco-teco. Tenho medo de avião, porra nenhuma. Pois é, eu achei. Não, bicha. Aprenda um ditado nordestino maravilhoso. Que já dizia a minha mãe. Minha mãe tem vários ditados. Minha mãe tem uma opção maravilhosa para ditados. Que é o seguinte. Quem tem medo de cagar, não come. Profundo. Porém verdadeiro. Diga-se, não é? Se a pessoa viveu com medo de cagar, a pessoa não aproveita a vida não, bebê. Se caga de medo de bloco cirúrgico. Todo mundo tem medo de bloco cirúrgico. Todo mundo chega ali e acha o quê? Acha que é pavoroso. Só que só vai na hora que tem que ir. Tem gente que vai fazer um apódio de um negócio. Ah, um encravo da pessoa. Um encravo e só morre de sepsis. Infecção generalizada. Pronto. Guerra Mariana Brandão. Vi teu marido num posto na 232. Tu viu ele hoje? Foi amiga. Ele ficou sem gasolina e esqueceu a carteira em Recife. Tô devendo live do Babyliss. Tô devendo. Tô devendo. Todo mundo. Tô devendo. Tô devendo muitas coisas. Tô devendo. Eu devo, não nego. Pago quando der. Tu morre que nem vai saber que morreu. Então, eu só tenho medo de avião da escola de morte. Quando eu tô no avião com a minha família, tipo assim, se tiver eu e Rodrigo, os dois juntos, eu já não tenho medo de morrer no avião. Já tô de boa aqui porque tá eu e ele, né? De boinha ali, morreu, morreu dois. Vamos dar a mão, vamos embora passar pro outro plano junto. Porque a família, a família querendo ou não, é a esposa, o marido, né? São os núcleos familiares. Mas, meu medo, eu morrer ele ficar. Porque eu não vou conseguir passar por lá em paz. Eu vou ter que voltar pra infernizar a vida dele se ele arrumar outra mulher. Então, assim, se você tá pretendendo por acaso me substituir com o meu marido, caso haja o meu falecimento, eu indico pra você que não faça isso. Porque quando você estiver tomando banho, no banheiro, que um dia já foi meu, que você vai tomar banho quente, né? E aí vai ficar aquele, aquela sauna. Quando você for se enxugar, eu vou estar acionando pra você. Entendeu? É isso que eu vou fazer, eu já disse a ele. Então, tô avisando pra vocês aqui, caso alguém de repente queira dar uma substituída aí na minha pessoa, é isso que vai rolar com vocês. Ou então, você tá dormindo ao lado dele. Nunca mais você vai conseguir dormir. Por quê? Porque eu vou ficar acionando no seu ouvido. É assim. Não tem nada, né? Aí você, quando tá dormindo, eu... Não tem nada. Então, eu tô avisando, velho. Eu tô avisando. Mas essa do banho, ele tava avisadíssimo. Se eu morrer antes dele, ele arrumou outra mulher. Se queridinho, pegou a toalha pra se enxugar aqui, você de boinha, lavando o cabelo. Xampu, xampu. Passa o xampu, você não fecha o olho. Para o xampu, não cai no olho. Passa o xampu, né? Tranquilinho aqui, passei o xampu e tal. Quando eu vou abrir pra pegar o condicionador, tô aí, ó. Alguém quer isso pra vida? Não quero. Mas as pessoas têm a liberdade de escolha. Têm a liberdade de escolha. E cada um sabe o que quer pra si, né? Querendo, amor. Mas eu e ele não haviam morrer, desencarnar ao mesmo tempo, com medo nenhum. Tenho não. E essa história de, assim, quando a mulher faz... Ai, senhora, em caso de pouso na água, meu amor, pouso na água, a gente tá fudido. A gente vai morrer... A gente já morreu. A gente já tá em lost. E ninguém sabe. Em caso de emergência, aí aparecem aquelas pessoas, né? Coloque primeiro a máscara em você. Asustes e as fitas laterais, para depois se colocar nas crianças ou alguém que precisa de necessidade. Você vê que no filme nunca tá ninguém desesperado, né? Nunca tem ninguém desesperado no filme. Não tá a pessoa assim. Foda, foda, pegando as máscaras. Não tá. A pessoa super de boa, super tranquila, sem sistema nervoso. Ah, me poupe, bicha. Pouso na água. Pouso na água. Porra de pouso na água. Pouso na água. Já morreu de quê? De susto, porque a gente achava que já ia morrer. Então, a gente já morreu de quê? A gente já morreu. Não morreu de afogamento. A gente morre do impacto. A gente morre do quê? Do cagaço. A gente morre do cagaço. Fez pacote família com agência. Valeu a pena? Não sei, porque quem organiza essas coisas é minha irmã. Então, assim, eu só sei. É tanto, a gente vai estar o dia. Acabou-se. Só isso. Que eu sei. Ó, meu marido morreu. Então, vocês, ó. Incubada. Que não existe essa história da questão aí do... Deixa eu ver. Esse é um assunto particular de família. Que não existe essa história?